Para você que gosta de uma calça confortável, prática e boa para o seu dia a dia, lhes apresento a calça Tex Strike V2. Construída em poliéster 600D, a calça traz proteções no quadril e também proteções no joelho. Essas proteções são todas em CE Evolution. Para sua maior comodidade, a calça Tex Strike, ela traz membrana Stop Water que garante impermeabilidade e além disso, traz entradas de ar que te auxiliam no conforto térmico. Ela possui duas entradas de ar frontal com zíper náutico. Vem com dois bolsos frontais com zíper para maior comodidade. Para os dias de frio, a calça vem com forração térmica que pode ser facilmente removida. E para o uso noturno, a calça vem com refletivos ShineTex e também vem com reforços embaixo das pernas para que você tenha uma calça com mais durabilidade. Para um uso mais confortável, a Tex pensou e trouxe sanfonados no meio das pernas e também traz um design super elegante. Além disso, ela possui um zíper que você pode facilmente adaptar em qualquer jaqueta. Ela possui um zíper YKK e para auxílio, ela ainda conta com um botão de pressão para o seu fechamento. E aí, que tal ter a calça Tex Strike V2 no seu dia a dia? Não esqueça de conferir todos os nossos produtos da linha Strike e os produtos Tex. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti